Fala gente, seja bem vindo ao canal Bruno Ferreira E hoje vou estar trazendo para vocês aí o conteúdo dos carrinhos da Hot Wheels aqui no Trimais Vamos ver se chegou aí né gente, novidades, o que que tem Então já sabe né, curte, se inscreva e bora lá para o vídeo gente Obrigado a todos que estão acompanhando aí o canal, tamo junto, é nóis gente Vamos ver, então hoje né gente, aí se chegou a Hot Wheels aí no Trimais Onde eu encontro aí os carrinhos aí, é, bons né É, por aquilo que pareça gente, apareceu uns aqui né Já sabe né, curte, comente, se inscreva no canal e tamo junto gente, bora lá para o vídeo É, por aquilo que pareça né gente, não sei se é caixa misturada Mas apareceu mais carrinho que da outra vez né Então bora lá ver os que tem Eu vou ficar de olho gente, porque aqui aparece muito Pelo jeito daqui já chegou o lote novo hein gente Será que eu não estou pegando os carrinhos bons, aí não é possível Todo dia eu estou vindo aqui gente Essa aqui eu acho ela muito top É, acho que deve ter chegado o lote aqui hein gente Ai, Rook, Joe Carrinho bem diferente né Tem muito repetido que eu estou vendo, tá vendo Aí tem outra ali que é o mesmo Faz um tempinho já hein gente Que eu venho aqui e não encontro Que nem os primeiros vídeos que eu estava fazendo Tinha bastante carrinhos aqui Mas a hora vai chegar né Que que é o kart A pintura dele também bem detalhada Bonito isso, diferente Parece mais que uma Lamborghini mais ou menos né O design Esse aqui já tinha né Que eu já tinha feito o vídeo A pintura dele é bonita A pintura dele também é bem azul metálica Tem um lote aí gente Que eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês Eu acho que é o lote F Tá com os carrinhos muito bons Eu já estou preparando o vídeo Aí eu vou soltar também aí pro canal Pra você estar vendo né Draft Draft nato Bonito também Os carrinhos eu acho ele muito bonito É uma seveirada né Eles se curtaram Agora eu não sei gente Depois vocês querem que eu compre essa camionetezinha aqui Pra eu estar abrindo pra vocês Tá vendo Eu achei ela bem bonita Tem duas ainda Esse é o simples né Esse também é bacana Eu tenho que mostrar pra vocês a minha coleção Esse é o mesmo Tem esse Gostou a cura Ali tem um vermelho normal Que é isso aqui Mercedes Corvette azul Esse aqui é de lote novo gente Agora eu não sei porque Não sei se eles abriram as caixas E tá misturando Alguma coisa aí tem Porque Tem aqui de carne de lote novo Tá vendo E eu venho aqui direto Olha isso aqui Olha o tanto de cor verde que tem Um Dois Três Com o outro do outro ali Que eu mostrei Essa cor aqui é azul Bonita Isso aqui também é legal É gente Agora não sei porque né Tem aqui os modelos novos Mas não tá todos Não sei se eles estão colocando aos poucos Porque Sempre eu chego E tá sempre assim né Hoje eu já cheguei gravando Ó Você vê como que tá Tem uns carrinhos Que é do lote novo né Mas Que não são tão os preferidos Mas vamos ficar de olho aí gente Eu vou tá trazendo aí Bastante vídeo pra vocês Eu vou tá vindo aqui direto Pra ver se aparecem os outros E já sabe né Curte, comente, se inscreva no canal Porque poderia ter mais coisas da Hot Wheels Mas não tem Só isso aqui Então Por enquanto é isso aí gente Então fiquem ligados aí Que eu vou tá trazendo bastante vídeo E eu vou soltar também o vídeo do Da coleção F aí da Hot Wheels Tamo junto